Fala cunhados e cunhadas, beleza? Bom gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como escolher corretamente um disjuntor pra sua casa, sua residência aí. A gente tá aqui com alguns produtos da Eugin, né, disjuntores. Temos o disjuntor mono, temos o bipolar, o tripolar, temos o IDR e temos o DPS. Caramba, mas é muita coisa, como é que eu vou saber qual usar, ô cunhado? Calma que nós vamos chegar lá. O monopolar, você vai usar em todas as tomadas, os 127V, bem simples. O bipolar, que é esse aqui, você vai usar em todas as tomadas, 220V. E o tripolar, todos os equipamentos que você tiver em comércio aí, indústria, trifásico, certo? Então é assim que você vai entender aí qual que você vai usar no seu dia a dia. O bifásico aí, por exemplo, meu chuveiro aqui é 220V, então eu uso ele. Isso, normalmente em residência, toda a régua é exceção, né, cunhado? Mas quase todo chuveiro, bifásico, sempre 220V, fase, fase. Cunhado, agora a questão de amperagem, como é que eu calculo isso? Ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui no disjuntor. No caso do disjuntor bifásico, ele é C20, tá vendo? Então ele é 20 amperes. No caso desse aqui, ó, trifásico, ele é C10, ele é 10 amperes. No caso desse DR aqui, ó, ele tem até 125 amperes. Então, falando da Elgin um pouquinho, ela fabrica disjuntores de 6 até 125 amperes. Falando um pouquinho dos disjuntores da Elgin, eles têm condutores de prata, que facilita a condução de energia elétrica. A Elgin, gente, é uma empresa 100% brasileira, tem 5 anos de garantia. E se caso acontecer de ter algum problema, ela tem a troca expressa. Você manda uma mensagem pra Elgin, ela já vai te mandar outro disjuntor, sem ter dor de cabeça nenhum aí, rápido e prático. Entendeu, cunhado? Legal, hein? Ah, cunhado, tem mais um detalhe. Quando os disjuntores da Elgin são ativados, vamos falar assim, ó, que ele vai colocar pra cima aqui, ó. É a muda cor ali, cunhado. Muda a cor, cunhado, tá vendo? Legal. Ele mostra, o vermelhinho mostra que o disjuntor tá ativado. Hum-hum. Tá conduzindo a eletricidade. Ele caiu, no caso, né, de um curto, ou se você desligar o circuito, ele vai estar no verdinho. Isso é bom, né, cara? Pra até visualizar se tá ligado, não tá ligado. É a dona de casa aí, sabe você aí, cunhado? Na hora que você, sei lá, acontece qualquer coisa, em vez de ligar pro maridão correndo, ó, acabou a energia aqui, o que que eu faço? Tô fazendo uma comida aqui, liguei o liquidificador, parou tudo. Você pode ir lá na sua quadro de distribuição, e vai poder, né, visualizar facilmente, que o disjuntor acabou caindo, você vai vir aqui e ligar ele de novo. Legal, bacana. Cada cômodo tem que colocar um disjuntor? Sim, cada cômodo tem que usar de um disjuntor a mais disjuntores, né? E aí a gente fala muito por circuitos. Vamos dar um exemplo aí da tua sala. Sua sala, onde que tem sua televisão, aquele aparelhinho que a gente gosta de usar, ver uns canais diferentes, seu rádio, entendeu? São aparelhos que tem uma potência menor. Consequentemente, você vai precisar de um disjuntor com uma amperagem menor, corrente menor, entendeu, Cunhado? Então, como é que eu calculo isso? Por exemplo, minha TV tem, sei lá, 200 watts, o aparelhinho de canal tem mais 200, e, sei lá, o som tem mais 200, 600 watts ao todo. Como é que eu faço essa conta? É fácil, Cunhado. Você vai pegar a potência, dividir pela tensão, qual que é a tensão? 127 volts. Então, se a potência total for lá, sei lá, 1200 watts, dividido por 127, vai dar, tipo, quase 10 amperes? 10 amperes, isso mesmo, Cunhado. É japonês, é japonês, é difícil. Mas e no caso de cozinha, por exemplo? A cozinha já é um lugar mais específico da casa. Cozinha é um lugar que você tem muito equipamento, né? Você tem, sei lá, sua geladeira, um air fryer, tem um purificador, micro-ondas, então, a cozinha é um local que aí, eu indico, quando eu vou fazer o dimensionamento, colocar mais disjuntores, dependendo de quantos equipamentos que você tem. Você está falando de fazer dois circuitos? Dois até três circuitos, isso mesmo. Mas vamos dar um exemplo aí do nosso, do nosso air fryer, por exemplo. Ela tem, em média, 1300 watts, né? Se a gente pegar uma air fryer de 1300 watts, 127 volts, a gente vai fazer aquela continha, né? 1300 dividido por 127, a gente vai ter, em média, aí, cujado, quantos ampere, mais ou menos, cujado? 10 e alguma coisa, né? 10.25, mais ou menos, né? Estou chutando, gente. Mais ou menos isso. E se eu usar o air fryer e o micro-ondas juntos, que são duas aparelhas potentes, né? Se ela vai dar 2600 watts? Aí sim, cujado, essa é uma boa pergunta. Como é que eu faço? Do mesmo jeito, cujado. Você vai somar as duas potências, certo? Então vai dar 2600 watts, dividir por 127 volts, vai dar, em média, aí, 20 amperes, 20.5 amperes, mais ou menos. Na hora que você vai comprar adjuntor, ele não tem 25 ou 21. A corrente dos adjuntores são vendidas assim, cujado. 20, depois 25 amperes, entendeu? Depois 32. Então, por que ele é feito assim? Por motivo da bitola do cabo. Quanto de corrente que o cabo aguenta, entendeu? Da fiação que aguenta. Entendi. Aí, nesse caso, eu teria que pegar o quê? Um adjuntor de 20 ou de 25? De 25. De 25. Um cabo de 4 milímetros, por exemplo. Você teria um circuito, né? Mais robusto, né? Que aguentaria esses dois eletrodomésticos ou, até vez, mais um eletrodoméstico menor junto e você não teria problema de aquecimento e, consequentemente, todo adjuntor não ia cair. Agora, isso no monopolar, né? Agora, no bipolar, seria dividido por 220? Isso? Isso mesmo, nada. É a mesma coisa, só que aí no bipolar a gente vai ter que dividir por 220. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, 2600, né? Isso. Faz a cálcula aí, vamos ver. Como é que fica? 2600, 2600 vai dar em média 11,8 amperes. Aí, eu precisaria de um juntor de 16, por exemplo? Isso mesmo. O bipolar também é muito utilizado, igual a gente falou, para chuveiros. Chuveiro lá, onde tem lá 7.500 watts, por exemplo, se você dividir por 220, vai dar em média aí 35 amperes. Se fosse 127, o monopolar, ia para 50 amperes, por exemplo. Então, você precisar de um cabo de 10 milímetros, por exemplo, que é um cabo muito mais caro. Então, a facilidade de usar um juntor bipolar é essa. Você usa uma corrente menor, com cabo menor. Outro produto também, cunhado, que hoje oferece, né? Que ela faz, que é o IDR, o interruptor diferencial residual, cunhado. O que você vai dizer, cunhado? Ele é próprio para fuga de corrente. Vamos dar um exemplo aí de uma criança, cunhado. A minha irmã, gente, minha irmã fez isso, nossa. Ela pegou lá um clips, abriu, quando ela era pequenininha, viu? Clips abriu e colocou nas duas tomadinhas. Queimou os dois dedinhos. Se tivesse esse carinho aqui, ó, não teria acontecido isso. Ah, então deu uma fuga e ele já desliga? Deu uma fuga, um milissegundo, ele já desliga tudo, para a pessoa não levar choque. Muito bom. Então, isso aqui é próprio para isso. Legal. Muito legal. E o outro produto também, é o DPS, dispositivo pós-surto. Esse dispositivo aqui, ó, vamos dar um exemplo aí. Se cair um raio na tua casa, assim, na rede, lá fora, e vem que ela sobrecarga muito grande. Esse carinha aqui vai atuar, vai queimar esse cartucho aqui, ele também sai assim, ó, vai queimar esse cartucho, e não vai deixar queimar seus equipamentos em casa. Depois, você só vai tirar esse cartuchinho, e trocar ele. Você não vai precisar desmontar lá no seu quadro de solução. Então, galera, a Eugin tem produto para todas as suas necessidades. Bom, lógico, né? Se você tiver alguma dúvida aí, ou algum comentário, pode conversar, e lógico, né? Ficou bom o vídeo? Gostou? Foi interessante? Deixa aquele like, que vai ajudar muito aqui o nosso canal. Se inscreve aí, dá aquela força aqui pra nós. Toda semana, vídeo novo aqui no canal com essa nova, beleza? Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.